Comissão Anticorrupção, se rala investigação, bacareta vice-presidente do Parlamento Nacional. Questão negatou-se, adjunto comissário CAC, Luiz Oliveira Sampaio, relaciona-se à careta vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina López Sarmento, nebemono e após o administrativo da Clube Arfuena Lesne. Luiz Oliveira Sampaio Atetem, equipe de investigação, CICAC, se rala em medida de investigação, bacareta vice-presidente do Parlamento Nacional, nebemono, tamba, conduz, russine, caben, raci. Tuir Luiz Oliveira Sampaio, membro deputado Sira e privilégio, atuza facilidade de Estado atual ao serviço, mas ela significa que envolvemos família e alaram. Passamos uma vez, está junto com a companhia, e estamos no parlamento, existe o Parlamento Nacional, agora é recesso, recesso parlamentar. Por isso, é que agradecemos lá, temos que ter uma clarificação, senhora deputada, senhora vice, que aproveita tempo para feiras, recesso parlamentar, ou ativar, contato com o eleitor. Mas o problema vai dar, por exemplo, envolve família e alaram na ativar. Entra particularmente o serviço estadunidense. Quando o serviço estadunidense, o serviço estadunidense é privilégio, e esse regimento é eterno, utiliza facilidade. Agora, a pergunta vai, e o contexto não é, a família se alaram, não é, mas precisa de investigação, até não. Talvez, há uma especulação, se o acontecimento não é, mas, em todo momento, a realidade, também, agora, não é, o que acontece, e também, é, super, também, a mídia ser, quase, ativa, a sociedade ativa, a ativa, a informação, assim, só, a ativa, não é, e precisa de investigação. Feliz Itas Borges, Jaime dos Santos, GMN.